Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do pedido do Ministério Público Federal de São Paulo que pediu a cassação de concessões de rádio da Jovem Pan e mais um monte de coisa por conta de supostas fake news feitas pela Jovem Pan. Detalhe, fake news essas que não estão em lugar nenhum do Código Penal Brasileiro, que não tem base nenhuma na legislação e que nunca foram punidas anteriormente. Ele está se referindo, segundo ele diz aqui, a uma suposta campanha de descrédito das urnas eletrônicas no Brasil, no processo democrático brasileiro, que, olha só, houve inúmeras pessoas que criticaram as urnas eletrônicas ao longo de um grande período de tempo e como é que ele vai fazer? Por que ele não fez isso nas outras vezes anteriores, mas dessa vez agora virou problemático isso daí? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por O Brasil foi de arrasta pra cima em 2023, F. Dino e os caçadores da picanha perdida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa é a situação. O Ministério Público Federal de São Paulo já está investigando a Jovem Pan por conta de supostos estímulos a questionamento da urna eletrônica há algum tempo e eles decidiram terminar a investigação e decidiram propor uma ação na justiça. Então uma coisa importante de notar aqui é o seguinte, o Ministério Público Federal não decide nada. Ele pede esse tipo de coisa e quem vai decidir vai ser um juiz. E essa ação vai ser julgada pela Justiça Primeiro de São Paulo, pela Justiça Federal de São Paulo, depois isso pode subir para o Tribunal Regional Federal e pode chegar no STJ, no STF e coisa e tal. Enfim, então o fato deles terem pedido essa cassação da licença da Jovem Pan não é indicativo de que isso vá acontecer. E você pode até argumentar que o papel do Ministério Público Federal é de fato acusar, é de fato levantar coisas ruins contra a pessoa que ele está acusando justamente para fazer o contraponto. A pessoa vai se defender e o juiz vai decidir quem é que está com a razão nessa história. Então é esperado que o Ministério Público Federal tome ações duras contra a pessoa a quem ele está acusando. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, eu ia achar que é só isso daí mesmo e não tem grandes problemas, porque isso certamente o juiz jamais aceitaria uma coisa autoritária e ditatorial como essa. Um absurdo completo isso daqui. O problema é que eu tenho minhas dúvidas se nós ainda estamos na normalidade democrática do Brasil. Aquilo que eu mencionei para vocês, o pessoal do STF com a sua campanha para vamos salvar a democracia do Brasil, jogando fora todos os princípios democráticos, e isso acaba por, bom, você está defendendo o que no final das contas? Se você já jogou fora todos os princípios democráticos, o que resta para se defender em termos de democracia aqui no Brasil? Mas enfim, é a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, com o Bolsonaro sendo tornado inelegível por motivos aleatórios, que não tem nenhuma base legal, e agora novamente a Jovem Pan também por conta de uma campanha que... Cadê? Eles estavam criticando as urnas eletrônicas? É, houve comentaristas na Jovem Pan que criticaram as urnas eletrônicas. Como já teve em todas as mídias no Brasil, já teve gente criticando as urnas eletrônicas em todas as eleições brasileiras, em toda a história das urnas eletrônicas houve crítica. Minha posição sobre isso, eu já deixei claro para vocês, já falei em vários vídeos, eu não vi nenhuma evidência que tenha havido fraude nas urnas eletrônicas, e olha que o pessoal me mandou um monte de coisa, querendo que eu mudasse minha opinião, mandaram um monte de gráfico, um monte de informação, um monte de número, não porque estatisticamente não sei o que lá, pois é, estatisticamente não é prova. Então no final das contas não tem jeito, não tem nada, nada que eu vi ali me mostrou fraude nas urnas eletrônicas. E mais do que isso, é muito difícil provar fraude em urnas eletrônicas, no final das contas. Bom, o fato é, criticar a urna eletrônica, porém, eu acho que é um direito das pessoas, as pessoas têm o direito de criticar qualquer coisa, principalmente no governo, que é uma ferramenta opressiva, uma ferramenta de controle da população. É lógico que a população tem, no mínimo, o direito de criticar toda e qualquer coisa dentro do governo. Enfim, o Ministério Público Federal, então, mas aquele negócio, o Ministério Público Federal resolveu que não, que não pode criticar as urnas eletrônicas. Apesar do histórico de 200 mil candidatos que já criticaram as urnas eletrônicas, de todos, literalmente, todos os veículos de comunicação brasileiros que em algum momento da história já criticaram a urna eletrônica, mas dessa vez não pode. Dessa vez, a Jovem Pan, especificamente, porque estava do lado da direita, que num governo Brasil nunca, o primeiro governo de direita no Brasil foi o do Bolsonaro, você pode chamar de direita, também foi o do Bolsonaro, então, agora você tem, agora não pode mais, não pode mais criticar a urna eletrônica. Enfim, aqui, está a ação civil pública para caçar três concessões de radiodifusão dadas à Jovem Pan. É bom entender que a radiodifusão, cada rádio, em cada local, é uma concessão diferente, então, isso aqui não implicaria em acabar com a Jovem Pan completamente, seriam justamente essas três concessões da Jovem Pan, no entanto, evidentemente, seria um custo enorme para a Jovem Pan isso daqui, e, segundo eles estão dizendo, essa seria a pena mais alta, caçar as três concessões de radiodifusão. O Ministério Público Federal ainda acusa a emissora de alinhamento à campanha de desinformação que se instalou no país de 2022 até o início desse ano com veiculação de conteúdos contra o regime democrático. Eu não vi nada contra o regime democrático, eu vi críticas à urna eletrônica, eu vi críticas ao funcionamento do STF. Então, a gente não pode criticar o STF? É isso, o STF é incriticável, não pode ser criticado? Enfim, é mais uma coisa, esse absurdo que foi instaurado aqui ao longo do governo Bolsonaro pela elite aristocrática socialista brasileira, implantaram esse negócio, que não que Bolsonaro é um ataque à democracia, Bolsonaro nunca tomou nenhuma decisão contra a antidemocrática, criticar não é antidemocrático, criticar não é, é a própria Constituição garante o direito de livre expressão, criticar faz parte do jogo democrático, todo mundo na estrutura do Estado, do primeiro cara ao último, podem ser criticados, e devem ser criticados na maior parte das vezes, justamente para garantir que o Estado não se torne ditatorial. Esse é o maior absurdo que aconteceu, o Alexandre de Moraes criou aquelas ações, ah, dos atos antidemocráticos, o que era o ato antidemocrático? O pessoal pedindo para fechar o STF. Eu acho um absurdo fechar o STF? Acho, acho um absurdo. Tinha gente pedindo AI-5, acho um absurdo AI-5? Já expliquei para vocês, AI-5 é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma. Acabar com habeas corpus, fazer busca sem precisar de justa causa antes, de mandado de busca, é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma, é só doente para pedir essas coisas. Mas, é aquele negócio, direito do cara a pedir, ele tem que ter, tem que deixar o cara pedir isso, tem que deixar ele reclamar desse jeito. As críticas ao STF, o STF entendeu como não, eles querem fechar o STF, acabar com o STF. Não, a crítica muitas vezes era justamente a excessiva politização do STF, porque é o que dá a entender, eu já falei em outros vídeos disso, o STF, a partir de 2010, começou a adotar uma linha em que o que está escrito na Constituição meio que não importa, o que importa são os princípios. E daí, com essa linha principiológica, que é muito criticada em muitos lugares, não é só aqui no Brasil que isso é criticado, não, isso é criticado em muitos lugares, por quê? Porque você começa a ter uma atuação política, na verdade, o ministro do STF, que não foi eleito por ninguém, ele começa a tomar decisões que podem ir de acordo ou contra o que a população quer. enquanto o STF estava tomando decisões puramente técnicas, puramente no escopo do direito, está escrito na Constituição? Está, beleza. Não está escrito? Não está. Então pronto, não tem o que dizer. Mas, quando começaram essas coisas todas aí, isso realmente descambou para os membros do STF serem vistos como políticos não eleitos. E político não eleito, na visão de uma sociedade democrática, uma sociedade que quer que a voz do povo seja ouvida, é um absurdo, no final das contas. Mas, então, aí o pessoal do STF não entendeu isso. O pessoal do STF entendeu que não, que havia um ataque ao STF, que estavam atacando os ministros e coisa e tal. Não, estavam criticando os ministros, como toda pessoa que está num governo, toda pessoa que é funcionário público tem que aceitar, tem que ser criticado mesmo. Enfim, parece que se inverteu a lógica aqui. Agora, você criticar é antidemocrático. Você romper a democracia, por exemplo, acabando com emissoras de rádio, agora parece que é democrática a coisa. Enfim, aqui, o MPF diz que as condutas praticadas pela Jovem Pan violaram diretamente a Constituição e a legislação que trata o serviço público de transmissão de rádio e TV. Bom, eu imagino que eles tenham fundamentado isso, mas eu, sinceramente, não conheço nenhum princípio na Constituição que diga que não pode criticar a urna eletrônica ou que não pode criticar o judiciário ou qualquer coisa desse gênero. Bom, além do cancelamento das três concessões, o MPF pede que a Jovem Pan seja condenada a pagar 14 milhões em indenizações por danos morais coletivos, o que é 10% do valor da emissora, e também para reparar prejuízos da programação. A sociedade teria que veicular ao menos 15 vezes por dia, durante quatro meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral. Olha que absurdo. Cara, eu consigo ver perfeitamente o regime militar brasileiro, os ditadores militares brasileiros, fazendo um negócio desse jeito. Não, vamos punir o jornal e ele vai ter que ainda publicar uma noticiazinha dizendo como o regime militar é democrático e é para o bem do Brasil e está fazendo só coisas positivas e não sei o que lá. Enfim, o MPF também quer que a emissora seja proibida de apagar conteúdos de seu canal no YouTube. Pediu à justiça para determinar a empresa a disponibilização em nuvem de um link contendo a íntegra de todos os vídeos que a Jovem Pan publicou na plataforma no período compreendido da ação. Ou seja, eu estou entendendo aqui que eles estão achando que a Jovem Pan apagou os vídeos que eram piores para ela no YouTube e eles querem que o YouTube preserve esses vídeos. Eu não sei como é que funciona no YouTube, nem se eles têm como fazer isso tecnicamente. Por fim, a recomendação ao controle geral da União para que ela instaure um processo administrativo que pode impedir a Jovem Pan de celebrar contratos com a administração pública federal por ser um ente inidôneo. Bom, já há algum tempo existe uma perseguição para a Jovem Pan. Por quê? Porque a Jovem Pan foi o único meio de comunicação de maior porte da, digamos, velha mídia, né? Porque o que a gente está vendo é isso, né? A comunicação no Brasil se dividiu em velha mídia e nova mídia. A velha mídia, você tem jornais, rádios, televisão e coisa e tal. A nova mídia é YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, as redes sociais, né? As redes sociais estão crescendo muito rápido. A velha mídia está ficando relegada às beiradas da coisa, né? Mas ainda tem um poder grande. E a Jovem Pan é a única que adotou, a política adotou algum tom de direita, tá? É absolutamente injusto com a Jovem Pan falar que ela era uma emissora de direita. Porque ela tinha um monte de comentaristas de esquerda lá. Mas ela dava voz para a direita. Isso não pode. Você tem que criticar a direita no Brasil. O Brasil só pode coisa de esquerda. É o que eu falo para vocês. Esse é o grande desespero da elite socialista brasileira. Que eles não controlam mais a opinião das pessoas. Então estão querendo ganhar isso. E um dos objetivos é ameaçar a Jovem Pan para que ela abandone esse tipo de coisa. E também que sirva de aviso para outras emissoras. Se fosse num país sério, eu diria que isso daqui, tudo bem. O Ministério Público Federal tem o direito de pedir o que ele quiser. O papel dele é de ser um mausão nessa história mesmo. Mas o juiz jamais daria isso aqui. Aqui no Brasil, nesse momento, eu fico na dúvida. Eu não sei. A Jovem Pan se manifestou depois disso dizendo que vai se defender exclusivamente nos autos e que reafirma diariamente ao longo de 80 anos seu compromisso com a sociedade brasileira e com a democracia. Só falou isso. E também a BERT, que é a Associação de Veículos de Imprensa, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a BERT, falou que viu essa coisa como muito preocupante. E eu, se fosse das outras mídias brasileiras também, ficaria preocupado com isso. Porque é o que eu falo pra você. Ditadura, meu amigo, não tem ombro. Depois que entrou a cabecinha, o resto vai. Então esse pessoal da Globo, que tá muito tranquilo, porque a Jovem Pan falava coisa de direita e coisa e tal. Aí amanhã a Rede Globo resolve criticar alguma coisa do Lula, vão dar o tratamento Jovem Pan pra ela. Não tenha dúvida. Ditadura é ditadura. Depois que o Alexandre de Moraes resolveu destruir a nossa democracia para salvar a democracia. Não faz sentido isso, porque uma vez que você destruiu a democracia, você tá salvando o quê? Mas enfim, depois que entramos nessa fase do direito brasileiro, qualquer um pode ser alvo. É realmente preocupante isso daqui. Olha, eu fico imaginando se fosse Bolsonaro fazendo um negócio desse tipo, querendo caçar concessão de rádio e televisão e coisa e tal. Ele chegou a falar de caçar concessão da Globo. Eu falei que achava um absurdo isso e que ele não faria isso. De fato, ele acabou não fazendo nada, não entrando com isso daí. Mas olha o quão grave é esse tipo de coisa. Isso é coisa típica de ditadura. De Nicolás Maduro, de Fidel Castro, de Ortega na Nicarágua, Putin na Rússia, Xi Jinping na China. Impressionante isso mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.